Fala rapaziada, como cês tão? Eu tô muito doido, eu não me encontro. Tropa começando mais um videozão insano para vocês. E no vídeo de hoje estou trazendo costumes Megalites. Muito bom! E ultra leves. Aqui não tem condição não. Elas também estão muito mais otimizadas de que as passadas. Obrigado amigo, você é um amigo. Como de costume já vão deixando seu like para fortalecer. E se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com a demonstração das customs. Eu só tiro na cara, boto gelo na cara, você sai do gang. Atirador de elite, tu volta pro log. Com minha gang tô faturando muitas joias. Minha gang é real e eu chamo de móvel. Hoje eu passo com meu neck jordan. Tomo coca cola, isso aqui não é fanta. Se tu duvidas, tu já toma três copas. Se não, eu tô no gang. Eu só tiro na cara, boto gelo na cara, você sai do gang. Atirador de elite, tu volta pro log. Com minha gang tô faturando muitas joias. Minha gang é real e eu chamo de móvel. Meus amigos sempre tratam como joias. Mas Deus imprimir, eu acho tão forte. A música virou meu vício. Eu tô fazendo tudo isso no pico. Virei uma inspiração. Minha mãe falou pra conquistar. Eu sempre ouvi tudo que ela falou. Então dessas drogas nunca vou usar. Foco um milhão. Foca nessa porra que isso dá bom. Faço de novo e sabe de rebola. O sonho pra debaixo do edredom. Meu sonho é um milhão. E ela quer me ignorar. Super saposo e que nem babalhou. Podri com o flow, diferenciar. Se não gosta porra, vai tomar no braço. Com a gang descarrega o pente. Ela já falou do meu estilo atraente. Tiro a calcinha dela com meus dentes. Eu fico chapado, jogo ruim na mente. Toda essa joia no banco do carro. Sou cabra da pente, é melhor não peitar. Se me ameaçar, é melhor não ficar. Podri com o trap em outro patamar. Em outro patamar. Faça essa grana virar. Senão eu tá no gang. Tu leva três capas. Tu é fim de gang. Cheio na tua cara. Eu sou tão bom. Faça essa grana virar um milhão. Foco um milhão. Meu foco é milhão. Por isso elas querem o meu edredom. Hoje eu passo no meu Nike Jordan. Tomo Coca-Cola e estou aqui no Enfanta. Se tu duvida, tu já toma três capas. Senão eu tá no gang. Eu só tiro na cara. Boto gelo na cara, você sai do gang. Atirador de elite, tu volta pro log. Com minha gang, tô faturando muitas joias. Minha gang é real e eu chamo de mole. Hoje eu passo no meu Nike Jordan. Tomo Coca-Cola e estou aqui no Enfanta. Se tu duvida, tu já toma três capas. Senão eu tá no gang. Eu só tiro na cara. Boto gelo na cara, você sai do gang. Atirador de elite, tu volta pro log. Com minha gang, tô faturando muitas joias. Minha gang é real e eu chamo de mob. Minha gang é real e eu chamo de mob. Não sou embora. As analfudo. Tô do olho gordo pra mim, despistei. Desejo que chova só nota de 100. Todas essas notas na conta do bloco. Só faz o ferro, minha Mercedes-Benz. Eu não vou desistir do câmbio, do bem. Se eu pego essa walk, te deixo em refém. Aí eu pego quando pra onde você vai. Passo por cima, tô trilha, eu sou o trem. Pega a visão, nego. Passa essa grana, chefei. Posida em violão. Não sabe do meu proceder Não sabe o que é bom, nego Ficar fumou do meu marrom Do meu marrom, do meu marrom Eu tô fazendo o meu nome Tudo jogando pra mim, despistei Desejo que chova, só nota de cem Todas as notas na guta do blog Sou lá de trás na minha missa e dispense E eu não vou desistir do caminho do bem Se eu pego essa glock e te deixo em refém Aí eu pergunto pra onde cê vai Passo por cima, tô aqui, eu sou o trem Eu tô vivendo essa vida de chefe Clipe tão cara, ela nunca esquece Toda essa grana na conta do pai O pai agora tá lidando com os flash Ela rebola essa bunda pro cash Essa bunda toda me submete O Drizão, mano, essa conta pra mais Que no Nordeste, sou cabra da peste Agora viu que nesse jogo eu venci Nesse game dei buiá Não sou de largar minha beat no cap Só não tenho tempo pra desperdiçar Muitos me perguntam por que sou assim Como tô vivendo essa vida de chefe Não conto segredos, nem como eu faço Arrasta pra cima que eu conto os placos Pega esse flow Bitch, tô na savana Bahia fazendo meu sol Eles acham tão bom Sou cabra da peste Se tu derrama o seu som Se eu domino o facão Tu não aguenta não, esquece Domina essa vida de chefe Eu acho tão bom Eu deixo ler Nordeste no cabra da peste Todo mundo gordo pra mim despistei Desejo que chova só nota de cem Eu desço as notas na conta do pai Só vai ficar na minha missa e despenho Eu não vou desistir do caminho do bem Se eu pego essa clock e te deixo em refém Aí eu pergunto pra onde cê vai Passo por cima, tô tudo e eu sou o trem Tô tudo e eu sou o trem E aí, vim de outra dimensão Passo com o pé no banco Eles não entendem nada não Chapolin do grau, mano, conhecido Tá ligado, mano, por fazer, amigo Olha só pra mim, mano Tô contando meu din Uau, passo pro meu corre Que a fecha minha coroa feliz Mas tem vários cruzão Tenta me atrasar, mano E me ver no chão Salve os irmãos Sempre sempre comigo Tá ligado, mano, quando eu não era ninguém Hoje quando fala, mano Náquinha quebrada Poco, talha, cê, rodoação Nota de cem, bota a gasolina, mano Nessa moto Vão colar lá na lanche Final de semana, mano Pra dar um gal Chama o Yama Chama o Yama Chama o Yama Chama o pecado Agora é tudo normal De rolê na cidade, mano Tá ligado, que os dois vídeos Cê fica me olhando Tá e sabe, mano Que eu sou diferenciado Cê sempre te viu Ok? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau